Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Neste vídeo vamos falar sobre Juliana Silva Ela que ficou conhecida em todo o cenário nacional com a música Viela ao lado de Massinho Sensação Após o mês de nós trazer um vídeo dela aqui no canal, vamos falar como está Juliana nos dias atuais Mas antes de eu assuntos, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso humilde canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificação Antes de eu dar um assunto, eu gostaria de falar pra vocês que mais cedo eu trouxe um vídeo falando sobre Vitor Fernandes, Taciso do Acordeon e João Gomes Onde ambos estão sendo criticados logo após fazer um show para cerca de 15 mil pessoas na cidade de Macaíba, em Rio Grande do Norte Caso você não ouviu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima no card para você ir lá daquela velha conferida Porque o vídeo está muito interessante e com certeza você vai gostar Pois é, hoje nós vamos falar sobre Juliana Silva, ela que ficou conhecida em todo o cenário nacional com a música Viela ao lado de Macinho Sensação Mas para você que não está entendendo esse caso, vamos falar um pouco sobre Macinho Sensação E como é que surgiu essa parceria com Juliana Silva Como vocês sabem, Macinho Sensação apareceu para o mercado alguns meses atrás com a música Rolê Ela que é a composição de Taciso do Acordeon e de DJ Ives Onde Macinho viu sua vida mudar radicalmente Caso você não viu a história do cantor, eu vou deixar o link também aqui em cima no card para você ir lá daquela velha conferida Porque eu já trouxe a história dele aqui, é um vídeo que está viralizando nas redes sociais E daí, Macinho, como ele estourou a música Rolê Automaticamente ele começou a fazer sucesso com outras faixas do seu CD E uma dessas músicas é a faixa Viela, que é em parceria com Juliana Silva Como Macinho é da cidade de Pilões, Juliana também é de lá E a parceria entre os dois surgiu da seguinte forma Onde segundo Juliana, Macinho estava procurando uma voz feminina para encaixar nessa música que é a composição de MC Drica Foi aí que as pessoas da cidade começaram a falar que Juliana cantava super bem E com certeza ela iria encaixar nessa música E a partir daí surgiu a parceria entre os dois cantores E daí, como eu falei anteriormente, como a música Rolê explodiu A música Viela veio junto e com certeza hoje ela é uma das mais tocadas do país Como o TikTok e alguns aplicativos de dancinhas Inclusive, alguns meses atrás, como eu falei para vocês Mas precisamente há um mês atrás Eu trouxe um vídeo aqui no canal entrevistando Juliana Onde através do meu canal, de outros canais Nós começamos a fazer, não digamos que aquela mídia Porque acredito que Juliana hoje conseguiu pegar alguns seguidores através do próprio esforço dela Mas assim, nós demos um pequeno divulgado com o meu canal, de Carlos CP22 A gente divulgamos tanto aqui no YouTube, no Instagram E lá no TikTok, assim, ela pôde pegar um pouco de seguidores E as pessoas começaram a lhe conhecer mais um pouco Enfim, eu vou mostrar um trechinho dessa entrevista que eu fiz com ela Onde ela fala como que surgiu a parceria aí com o Massinho Sensação O convite da música Viela, de Massinho Sensação, foi assim Eu já conheci o Massinho há muito tempo E ele colocou no mês de junho uma caixinha de perguntas E o pessoal da minha cidade foi lá E pediu para que ele me chamasse para fazer a parte da mulher na música Então, ele me chamou e entrou em contato comigo E eu fui, gravei apenas uma vez lá No lugar que a gente foi gravar E eu não esperava que a música ia ter essa repercussão todinha Que está tendo em todo o Brasil Esse sucesso todinho Eu estou muito feliz Pois é, rapaziada Como vocês viram aí Juliana falando como é que surgiu a parceria aí da música E outra coisa também que chamou bastante atenção do público E que o público cobra muito É da parte de Massinho Sensação Porque até uns dias atrás Ele nunca tinha vindo a público falar sobre Juliana Outra coisa também é que os fãs Do cantor e da cantora Kertiona É o porquê que Massinho Sensação Não colocou a foto de Juliana na capa Porque Juliana não anda no ônibus com ele Não canta em alguns shows com ele E ele foi Não canta em alguns shows com ele Em uma entrevista ao podcast 011 Ele falou um pouco sobre esse assunto Que até os dias atuais Era bastante polêmico Enfim, vou mostrar aqui pra vocês Interlagos chorou Mulher moral Cadê os Maranhenses? Diogo Farias Lima Orlandinho Quebrombou no piseiro Descendo agora pro Maranhão Hoje vai pro Maranhão, né? É, descer pro Maranhão hoje Rapaz, tem uma galera aqui Deixa eu ver Ei, macho, velho Fala que a menina tu O quê? De Juliana E aí, como que você conheceu o Juliana? Juliana faz tempo que a gente conhece Conheceu o Juliana É da região lá da gente lá, sabe? Só que o pessoal aí Muita gente fala Eu, Marcinho Sei o quê Porque não dá oportunidade pra Juliana Mas não conhece, né? As histórias Que tá acontecendo Entendeu? Assim Claro que vai ter Tempo da gente Criar uma música junto Só porque aí Como eu falei Essa parte da música aí Não é minha, entendeu? E também não é dela, entendeu? A parte de Drica Só que ela deu a liberação pra gente Então tem que preparar uma música De repente E pra vocês dois, né? Uma outra música, né? Então, pra gente já Entendeu? Só que nesse momento Você tá na correria do show Nesse momento Aí o pessoal Marcinho Porque você não anda com ela Dentro do ano Mas porque não Eu não sei nem o que tá acontecendo Você ainda não entendeu São dois meses apenas, né? Correria E se você não aproveitar esse momento Passa assim É O que a galera também não entende muito Principalmente desse meio Porque quando o artista estoura Se ele não aproveitar Os 30 segundos ali Meu amigo Vai embora Eu até quero agradecer a Drica Pelo Pela liberação da música também Porque a Impressão demais dela Tratou a gente muito bem A Drica é monstra Ela é foda Então é isso Vem na linhagem também de funk Tipo Pela bandeira que ela levanta, né? Imponderamento feminino A luta da causa também dela Que ela é LGBT e quem mais E cara Que nem você falou, mano Mas eu converso com ela no estado Braba, gente boa Que boa Juliana também Eu converso direto Explico tudo em a situação Pois é Como vocês viram aí Marcinho Sensação Dando essa entrevista E falando sobre o porquê Que ele não Canta com Juliana Silva Nos seus shows E não anda com ela Algumas pessoas até Quertionam essa parte De Marcinho Sensação Porque tem várias Que começam a associar A imagem de Juliana Com a imagem de Brisa Está Onde eles fizeram Um feat ali Com o TJ Tiago Jonathan Mas eu acho que É duas situações Completamente diferentes Até porque O pai de Brisa Está já tinha Um certo Amizade com o TJ Com o Marcinho Sensação Foi ali algo Que a galera Da cidade Começou a chamar Mas enfim Rapaziada O que é que vocês acham De Marcinho Sensação Que era para Marcinho Sensação Fazer um videoclipe Com ela Gravar outras coisas Juntos O que é que vocês acham Disso tudo mesmo Deixa aqui embaixo Nos comentários Pois o seu comentário Ele é muito importante Daí rapaziada Algumas pessoas Devem estar se perguntando O que é que aconteceu Com Juliana Silva Ela está gravando Algum CD Está vindo com videoclipe O que é que aconteceu Realmente com a carreira Da cantora Segundo informações Que nós obtivemos Juliana ela fechou Com sua música E que sua música Está invertindo em peso Na música nordestina Onde segundo informações Ela fez Sua música fechou Com Juliana Na parte de divulgação De marketing digital Nesse último fim de semana Juliana também Fechou com a LP Produções Onde vai gerenciar Sua carreira De agora em diante Nós também obtivemos Outras informações Que ela está vindo aí Com o novo CD Está gravando músicas novas E está vindo com muita Novidade Só de ela já estar Fechando aí Com a sua música Que é uma grande Plataforma hoje Do nosso nordeste E uma grande empresa Isso já é uma grande Vitória em sua vida Eu me lembro Que há um mês atrás Várias pessoas Viam aqui nos meus comentários E perguntavam Emerson você conhece A menina que canta Com o Marcinho Sensação Várias pessoas Viam perguntando Até que nós começamos A postar vídeos Aqui Lá no TikTok No Instagram Como eu falei anteriormente Assim velho Eu me sinto muito feliz Na força que o nosso canal Tem aqui no YouTube Porque eu nunca esperava Eu esperava que o nosso canal Tinha um alcance Como tem nos dias atuais Mas enfim gente Eu espero que Juliana aí Tenha uma carreira duradoura E que ela consiga fazer Muito sucesso Assim como a música A Viela Ela consiga estourar Outras músicas Porque a voz dela É uma voz muito top E aqui pra gente A música Viela Está fazendo um grande sucesso Sendo a voz de Marcinho Sensação Mas a voz de Juliana Na música Foi o que chamou Mais atenção Mas enfim gente O que vocês acham aí Da carreira de Juliana Deixe aqui embaixo Nos comentários Para o seu comentário Ele é muito importante Mas enfim Essa semana Nós estamos aí Com conteúdos diferentes Vamos trazer mais histórias E curiosidades Eu espero que vocês Nos acompanhem essa semana Como vocês viram Me acompanham nas anteriores E é isso aí rapaziada Um abraço Eu espero vocês No próximo vídeo Tamo junto E até qualquer momento Não se esquece Se inscrevendo Que está parecendo Que precisa muito top também Abraço